Leroy tomou uma chá pelada na canela ali e foi merfado. O Kazu tá gostando e hoje você vai saber o que aconteceu com ele e se ele ainda é bom ou não. Chega aí! Salve galera, mais um vídeo. Eu sou o Leroy e hoje vamos comentar sobre as mudanças do Leroy Smith, o Simis. Quem viu o anime em japonês foi engraçado. Eu dava risada da voz que falava Leroy Simis. Então se você gosta de Tekken e quiser apoiar o canal principalmente, deixe o like nesse vídeo e também se inscreva mais conteúdo de Tekken. Lembrando também compartilhe o vídeo porque são informações interessantes aqui. Muita gente não sabe ler essas mudanças na lista e também não estava ligado. Então eu o mais rápido possível. Tanto que tá tendo vídeo de quinta como hoje que não era um vídeo que eu tinha parado de fazer, né? Então chega aí. Ele também não tem mudanças, muitas mudanças, tipo, vários golpes diferentes, mas são essenciais para ele ali. Ainda acho que ele é forte, mas vamos dar uma olhada nas mudanças aqui. E a primeira mudança é a string do 1, 1, 1 mais 2, 1 dele, que é basicamente a wallcrush dele. Então é só isso. É um hit, é uma string forte que dava wallsplash. Então foi bom para nerfar ele, porque era uma string da hit conforme, porque na terceira parte ele faz vários socos em um comando só. Então se você ver que acertou, você continua, se não, não. É bom. Ficou bom para ele, mas ficou menos quebrado porque era bem chato ali na parede você ficar com um string 10 frames. A outra mudança que eu acho que não sei porque não era assim desde o começo é o parry dele. o parry dele. Quando você acerta o parry você tem socos garantidos ali, né? Garantidos de apos, né? Que tem esquemas, tem dicas aqui no canal como evitar tomar esse parry, esse soco depois do parry. Mas era safe e agora é unsafe. Menos 10. Se quiser saber como fazer para beitar o parry, vou deixar o vídeo no card aqui em cima. Esse vídeo aqui, assistam lá que tá maneiro. E você pode beitar o parry com golpes rápidos e assim você consegue defender esse follow up e agora sim você consegue punir. Também ele era mais 7, ficou mais 6. Ah, e também quando defende agora você fica colado com o adversário fazendo que seja fácil punir. Beleza? Então ficou menos plus. Não é tanta diferença. Era mais 7, agora mais 6, né? Ainda você tá meio que preso a ele ali. E, mas agora se você conseguir defender você consegue punir. Então isso é muito bom. É só com 10 frames, então muitos personagens também não vão conseguir uma grande punição, mas... Pelo menos ele não sai de graça. A outra mudança que eu gostei bastante é o back 3, que é esse chutão que vocês estão vendo aí. Ele era screw direto, então era um launcher. E agora não é mais. Ele dá wall splat, mas não é mais launcher. O que eu achei muito bom, porque era um golpe mega rápido e você podia punir com o with. Qualquer with, você dava um back 3 ali e GG. Era muito fácil. E... Ele não é pra... Ele não tem que ser fácil. Você tem que se ferrar. Então, muito bom. Outra mudança rápida também, que é basicamente a mesma mudança, né? Que também mudou o efeito em hit and counter e hit, que é o back 4. Ele girava e deixava mais plus. Portanto, também dava wall splat. E agora não dá mais. Ele só deixa mais 5 ali e não dá mais wall splat. Ainda é home, então... Essas são as mudanças desses dois golpes aí. Outra mudança muito importante, aliás, essas duas golpes são mudanças iguais. Literalmente iguais. Que é o F2, 3, 4 e o while standing 2, 4. Basicamente, o último hit dessas duas strings são o mesmo hit e ele fica na Hermit Stance. Portanto, o que acontece é o seguinte. Quando ele, nas duas... Lá, aumentou o recovery na defesa e no erro em 3 frames. Na de baixo, aumentou o recovery em 3 frames também. O delay, o input delay da janela pra dar o low parry da Hermit Stance é em 3 frames. Então, demora 3 frames pra conseguir dar o parry da Hermit Stance, né? Pra quem não sabe, é a Hermit Stance em low parry automático. E ele demora 3 frames pra fazer sidestep na Hermit Stance. Beleza? Ele obrigatoriamente tem que entrar na Hermit Stance. E no while standing 1, 3... 1, 4, desculpa. É a mesma coisa. O input window do low parry durante a Hermit Stance 3 frames e o delay do sidestep 3 frames. Então, basicamente, traduzindo, é o seguinte. Se você defender esta string agora, você pode interrompê-lo com pelo menos 10 frames. Eu não vi se dá pra interromper com 11 frames. 12 não dá, já. Mas 10 é garantido. Então, ficou praticamente menos 10 porque ele entra numa Stance que ele não consegue defender. E ele ainda não consegue mais usar parrys. Porque demora 3 frames ali de recuperação da Stance. Beleza? Então, pode dar porrada no vagabundo. Outra mudança é o orbital. O back 4, o 4 e o f4. Que é o orbital heal dele, como eu falei. Aumentou o recovery quando erra em 3 frames. Ou seja, se ele with a, ele demora 3 frames a mais pra voltar pro neutro. Então, facilitou dar with punishers nele. Então, talvez não seja super fácil ainda. Mas agora facilitou uma coisa que já era difícil. Ficou um pouco mais fácil. Então, talvez você consiga mais vezes dessa vez. Agora. E a sua última mudança. Eu acho que eu pulei uma ali, na verdade. Ah, não. Eu pulei. Back 1 mais 2. É realmente o back 1 mais 2. Desculpa, pessoal. Pulei uma aqui antes da f2, 3, 4. O back 1 mais 2. Que é o golpe do one punch. O one inch punch. O soco de 1 centímetro ali. Não sei se traduzir. É isso mesmo. Aquele soquinho que ele faz rápido. Vocês estão vendo aí. Aquele launch em counter hit funcionava como um flash. Porque é um launcher colado. Era safe. E agora é menos 10 on block. Ou seja, você pode punir também com 10 frames. Muito bom. E a última mudança agora sim. Que é o FF22. Que é basicamente um one inch punch também. Que ele dá um soco assim. Com você com a mão aberta. E depois ele usa aquela distância da... De um centímetro né. Um ou dois centímetros da mão aberta. E tá o soco né. O clássico do Bruce Lee. Que ele também faz no RA né. Faz a distância ali. Põe. Que o Bill também né. Era menos 13. Era um launcher menos 13. E esse launcher foi resolvendo. Tendo várias mudanças de correr. Porque ele era menos 13 quando lançou. Só que ele tinha um pushback gigante. Então quase ninguém punia. Era ridículo. Eu acho que era menos 13. Mas ele era pouco punível. Tipo assim. Só que ele tinha um... 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 Um pushback gigante. Então você quase não conseguia punir. Se ele pegava você na ponta. Que era o que mais acontecia. Agora ele era... É bem fácil punir. Porque ele fica colado com você. E agora ele fica menos 15. Então agora você consegue punir com um launcher. Inclusive. Consegui da EWGF outro dia. Que eu joguei com outro tiro de Leroy. Então. Essas são as mudanças do Leroy. Eu acho que ele ainda ficou forte. Mas eu acho que ele não vai ficar abusando de coisas. É. O F22. É um... F22 na verdade. É um ótimo wave punish. Que dá um bom dano em combo. Só que você tem que tomar cuidado agora. Porque se você errar. Pode ser que você tome um launcher de volta. E o back 3. Que era o melhor wave punish dele. Por ser muito rápido. E ser fácil de fazer. E safe né. Porque era high safe. Ainda é high safe. Mas não é mais launcher. Vai ser substituído. E você vai ter que usar. E arriscar um pouco mais. E usar um pouco mais. O The Brains. Para dar F22 aí. Porque pega bem longe. Inclusive. F22 né. O cara já dá um dash. Ali. Então. É muito bom. Fora que. Ele já não é muito bom de longe mesmo. Então. Eles aumentaram isso daí. Que não é para você ficar aí. Principalmente se você tem um cara farofal. E depois da parry. Tem cara parry na extensão. O caramba. Então. Bata um soco na cara. Ficar arriscando coisa. Vai ter um soco na cara. E é isso. Então. Tamo junto. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Lembrando que. Hoje também tem live. Tem live todo dia. Chega aí. Que vai ser Tekken. E aí. Só que der algum problema. A gente troca de jogo. Mas a ideia é sempre Tekken 7. E de quinta. Eu jogo FT com o pessoal do chat. Se você for subir lá no Twitch. Eu jogo FT5. Beleza. Então. Manda o sub lá. Que vai apoiar. E você pode jogar FT5 lá. Braba. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Então. Falou. Deixa o like nesse vídeo. Se você gostou. E se inscreva. Se você quiser mais conteúdo de Tekken. Compartilha também. Para ver como o Leroy se ferrou. Hahaha. Dá risada. Manda para o seu amigo. Que era meio Leroy. E fala assim. Se ferrou. Falou. Hahaha. Mas ainda assim. Vai ser difícil jogar contra ele. Eu acho né. Mas. Pelo menos. Ele não vai ser. Tomar. Ficar tomando essas babaquices aí. E. E. E ser. Ficar rendido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.